Batia Eu acredito que eu fui ensinada, sim, a ser reprimida, se a gente pensa que retrocedendo, né? Então, quando eu ainda tinha seis anos de idade, no jardim de infância, as meninas que tinham cabelo liso, elas poderiam ir de Maria Chiquinha e estava tudo legal. E eu precisava usar tranças ou ter o cabelinho mais preso de fato possível. Porque eu já ouvi, eu me recordo, tem coisa que fica muito latente, então eu não me lembro. Tipo, ah não mãe, prende bem o cabelo da sua filha, porque senão ela vai entrar na caixa de areia e vai ficar muito areia. E isso independe do formato do fio, então esse é um zelo que deveria ter com qualquer outra criança. Então, quando as pessoas falam que, ah, você até que é bonita, mas seu nariz é um nariz de preto, né? E eu sendo negra, lógico que eu vou ter nariz de preto, eu vou ter olho de preto, eu vou ter formas de preto. E isso não me faz menos bonita por ter traços negroides. Então, você se reconhecer uma pessoa bonita, estando totalmente fora desse padrão, é uma coisa tão louvável que, no meu caso, sendo artista, é claro que eu quero colocar isso em todas as minhas obras, sabe? Essa carta, poesia, desabafa, é pra infar o sumo e justificar. Que eu tenho medo de andar sozinha, não é só pelo celular. Eu temo em deixar esses versos ainda maiores, eu assumo, eu já encurtei cada verso, eu omiti muita história. Então, ainda que pareça redundante, é claro que eu quero falar sobre a importância de ser uma mulher, sobre a importância de ser uma mulher negra e periférica. Não é que eu estou me vitimizando, não é que eu estou fazendo mimimi disso, mas eu estou enaltecendo anos que eu fui silenciado. E acho que, pra além disso, anos que pessoas que vieram antes de mim foram silenciadas. Simbora sejamos todas mulheres, a gente tem que ver que a mulher negra ainda está na base dessa pirâmide, sabe? Mulher negra é a que menos recebe, mulher negra são as que estão mais sozinhas, mulheres negras são o maior número de mulheres que criam os filhos sozinhas, sabe? Ainda é um número onde tem um desemprego maior, onde o corpo é mais violado, onde tem mais mortes. Então, assim, se não colocar... Se a gente reconhece, se tem matéria, se tem estatística de todas essas causas e outras, e a gente não consegue dar um lugar de privilégio pra essas pautas, então, pra mim, sim, existe racismo dentro do feminismo. Porque se a gente reconhece que tem um lugar mais fragilizado e, ainda assim, a gente quer lutar por pautas gerais, então a gente tá sendo muito egoísta, né? Então as pessoas, elas estão pensando mais no umbigo dela e, de fato, não tá buscando a equiparidade das coisas. Não tá buscando, sabe? Deixar as coisas no mesmo nível. Se você ignora que tem essa fragilidade, você quer buscar o que você acha que é macro, então, pra mim, tá muito errado as coisas. Somos a Soma, somos mulheres na rua, somos a cota preta, somos a bolsa que a sua família classe média odeia. Estamos acima da média, marchando lado a lado, de short curto, com cabelo black nos cargos públicos, exigindo nossa parte da população, somos mais da metade. A cada dia, redescobrimos o nosso orgulho, empunhamos os braços e anunciamos. Já fizemos muitos minutos de silêncio. Agora serão gerações e gerações de barulho!